Tem muita gente que a gente sempre admirou, achou um grande cantor, uma grande cantora e eles partiram. Infelizmente, não da melhor forma. Alguns abandonados por amigos, por fãs, com problemas financeiros e deixaram saudade. Quem deles marcou sua vida? Me conta aqui nos comentários, bloco social. Começando! Vamos começar por um dos maiores nomes da música popular brasileira, Belchior. Pois é, com certeza você já ouviu vários de seus sucessos, como Roberto Carlos, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Elisa Regina. Mas em vida, ele não soube administrar muito bem tudo aquilo que ganhou com a música. Chegou a ter dívida de mais de um milhão de reais e até foi procurado pela polícia do Paraguai. Nos últimos anos, viveu sua vida praticamente escondido na casa de vários fãs. Ele faleceu aos 70 anos de idade em 2017, vítima de um AVC. Mas sua música continua ecoando e vai ecoar por muito tempo. Carlos Leite foi um dos maiores humoristas dos anos 1980 do Brasil. Atuou na Praça do Brasil, na Band, na Praça é Nossa, do SBT. Atuou em vários humorísticos da TV Globo. Porém, os últimos dias de Carlos Leite não foram fáceis. Ele que deu vida ao Keller Metaleiro, ao Mauro Maurício, acabou cuidando do seu então namorado Zacarias, dos Trapalhões, que faleceu em 1990. Em 91, com 51 anos de idade, Carlos Leite partiu, abandonado por muitos famosos, vítima da AIDS. Chegamos então a um ícone da música romântica brasileira, Calbi Peixoto. Nos anos 1950, 60, 70, muita gente curtia sua música e ele era considerado talvez o Elvis Presley brasileiro, com sua voz unipresente. Pois é, mas quando faleceu, aos 85 anos de idade, em 2017, vítima de insuficiência cardíaca, o artista não deixou nenhuma grande herança para seus familiares e para seus amigos. Muita gente até hoje se pergunta o que aconteceu com a fortuna do Calbi. Já esse cara, o seu Eugênio, digo, o César Macedo, participou de A Escolinha do Professor Raimundo, na Globo, A Escolinha do Barulho, A Escolinha do Gugu e seu Eugênio, foi um dos personagens mais queridos dos anos 1990 e também 2000. Infelizmente, nos últimos anos de vida, ele sobreviveu com apenas um salário mínimo, cerca de mil reais, e sempre se queixou. Poxa, com mais de 80 anos, será que eu não poderia ter uma nova oportunidade na TV? E infelizmente, não teve. Partiu aos 81 anos de idade, em 2016. Clodovil Hernandes Bon, foi um dos maiores estilistas da história do Brasil. Polêmico, foi apresentador de TV e era muito querido entre os famosos. Se tornou deputado federal no início dos anos 2000, mas infelizmente foi vítima de um AVC, aos 71 anos em 2009. Ele tinha duas mansões, que acabaram sendo leiloadas para pagar dívidas. Clodovil sempre teve um estilo de vida um tanto quanto extravagante e esse seria o motivo para não ter deixado herança para praticamente ninguém. Uma das duplas mais queridas da jovem guarda foi Danny e Dino. Pois é, fizeram muito sucesso, estavam na TV, shows por todo o país. Até que nos anos 1980, Dino resolveu investir tudo o que ganhou na música em um garimpo. Pois é, foi para o norte do país e passou lá um tempo. Danny continuou com a música e até hoje faz shows pelo país. Mas Dino, infelizmente, perdeu tudo com o garimpo e faleceu aos 51 anos de idade, em 1994. Grande cantor brasileiro, que pena ter partido assim. Chegamos à nossa querida Elisângela. Ela não teve problemas financeiros, mas infelizmente quando partiu, aos 63 anos de idade, em 2023, vítima de um infarte, muita gente ficou triste e até hoje ninguém aceita essa situação. Apenas a atriz Elisabeth Savala compareceu ao seu sepultamento. Como assim? É que ela, nas últimas eleições, teria ficado de um lado e os artistas do outro. E talvez esse foi o motivo para que essa grande atriz não tenha recebido saudações quando nos deixou. Uma pena. Chegamos a Elk Maravilha. Sempre extravagante, com suas maquiagens, com suas perucas. Fez vários filmes e atuou no programa Silvio Santos, no programa do Chacrinha. Teve seu próprio programa no SBT e ganhou muito dinheiro. Mas ela não soube administrar seu dinheiro. E aí faleceu aos 71 anos de idade, em 2016, vítima de uma cirurgia e de uma úlcera. Praticamente sozinha e praticamente sem dinheiro, contando com a ajuda de grandes amigos. É uma pena. Elk, sempre foi e sempre será maravilhosa. Chegamos a um galã dos anos 1980. Fausto Rocha. Atuou em novelas da Band, da TV Tupi, da Globo. Chegou no SBT e fez muito sucesso. Mas Fausto sofreu com ela. Esclerose lateral amiotrófica. Nos últimos anos de vida, amigos, cantores, atores fizeram shows e sorteios para ajudá-lo a tratar a doença. Mas, infelizmente, ele partiu aos 58 anos de idade, em 2001, deixando muita saudade e a lembrança no coração de muitas pessoas que ele foi um dos maiores galãs daquela época. Quem também foi um grande galã foi Francisco de Franco. Atuou na TV Tupi, na Band, no SBT, fez novelas, foi roteirista, produtor e ganhou muito dinheiro. Pena que não soube administrar. Francisco de Franco abandonou a TV nos anos 90 e foi atuar como servidor público em uma cidade do ABC paulista. Muita gente não acreditava. Como assim? Ele já foi um dos maiores galãs da nossa TV. Faleceu aos 62 anos de idade, em 2001, vítima de câncer. No seu velório? Não. Não tinha nenhum famoso e ninguém consegue entender. Gal Costa, até agora, é um incógnita. Onde está a fortuna de uma das maiores cantoras brasileiras? Bom, até a gente produzir esse vídeo, essa história foi parar na justiça. Ela, do meu nome é Gal, faleceu aos 77 anos de idade, em 2022, vítima de um tumor no cérebro. E agora, o filho dela está na justiça disputando com a sua ex ou sua ex-empresária quem vai ficar e onde está a fortuna de uma das maiores cantoras da música popular brasileira. Me diz sobre essa história o que você acha. Garrincha foi um dos maiores jogadores da história do mundo inteiro. Foi bicampeão com a seleção brasileira e o eterno amigo de Pelé, marido de Elza Soares, teve muitos problemas em sua vida. Ele não soube administrar o dinheiro que ganhou com o futebol e faleceu muito jovem. 49 anos de idade, em 1983, vítima do alcoolismo e de uma cirrose. Mas, claro, a gente lembra do Garrincha com muita saudade e muito respeito. Garrincha, com certeza, foi um grande jogador. E essa atriz foi uma das maiores promessas do cinema brasileiro. Geni Prado fez amizade com ninguém menos que Mazaropi lá nos anos 1960 e foram mais de 30 filmes, todos de muito sucesso. Quando ele partiu, infelizmente, Geni não teve a mesma oportunidade de mostrar o seu trabalho na TV brasileira. Se o amigo Mazaropi, com o declínio do cinema nacional, Geni infelizmente morreu pobre, aos 79 anos de idade, em 1998, vítima de um câncer. Mas, até hoje, Mazaropi e ela são uma dupla de sucesso. A francesa Henriette Moriot foi uma grande atriz brasileira do teatro, do cinema, de novelas da Globo, da TV Tupi. Ela chegou ao Brasil e sempre foi considerada uma das mais elegantes atrizes da nossa TV. E o que muita gente não acreditava é que Henriette não soube administrar tudo que herdou do pai e herdou da família e morreu na pobreza. No início dos anos 2000, Henriette não tinha dinheiro para se sustentar, comprar todos os seus remédios e acabou nos deixando, aos 84 anos, em 2010, vítima de problemas cardíacos. Nos anos 1960 e também 70, o Brasil tinha uma de suas primeiras atrizes protagonistas negras, Isaura Bruno. Sonhar com a fama de ator e atriz é para muita gente. O Jairo Lourenço atuou em novelas como Vale Tudo, ao lado de Antônio Fagundes, Regina Duarte, Pedro Paulo Rangel. Ele brilhou também em novelas como Malhação e Meu Bem, Meu Mal. Mas, no início dos anos 90, deixou de receber oportunidade na TV e se afastou das telinhas. Ele faleceu aos 60 anos de idade, em 2001, vítima de um AVC. Amigos contaram que ele reclamava durante toda a sua vida que era uma pena ele não ter tido novas oportunidades. Quando faleceu, praticamente ninguém ligado à TV fez alguma homenagem. Jorginho Ginling foi um dos maiores bilionários do Brasil no século passado. Pois é, mas infelizmente ele pegou toda a sua fortuna, a fortuna da família, de várias empresas, de muitos negócios, e torrou tudo em festas, badalações, mulheres e até em grandes hotéis. Nos seus últimos dias de vida, ele faleceu aos 88 anos de idade, em 2004, de aneurisma, vivendo de favor no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Será? Muita gente é feliz gastando tudo. Lucy Mafra atuou em novelas como América da TV Globo, O Cravo e a Rosa, Alma Gêmea, Chocolate com Pimenta e outros grandes sucessos. Mas ela, infelizmente, teve suas portas fechadas no Plim Plim, quando teria sido acusada de furtar uma bolsa da atriz Cristiane Torlone. A filha sempre disse que era tudo mentira e tudo invenção. Mesmo assim, ela acabou perdendo todas as oportunidades na TV. Faleceu aos 60 anos de idade, em 2014, vítima de uma pneumonia. E até hoje, muita gente fica triste com essa história. Outra história comovente é a de Maria Vidal, atriz que fez muito sucesso no teatro brasileiro nos anos 1950, em São Paulo. Ela perdeu a irmã no início dos anos 60 e herdou todos os cachorros que incomodavam os vizinhos. Muitos vizinhos poderosos na zona sul de São Paulo retiraram seus cães e ela, infelizmente, tirou sua vida aos 57 anos de idade, em 1963, abandonada por todos os famosos. Hoje, meio século depois, ela é homenageada pela Prefeitura de São Paulo por seu amor pelos cães no Parque do Ibirapuera. Mário Guzmão foi um grande dançarino e ator baiano. Fez muito sucesso, principalmente nos anos 70 e 80. Fez aparições em novelas da TV Globo e em grandes espetáculos. Mesmo assim, com tanta fama, sendo considerado um dos maiores baianos de todos os tempos, ele não soube administrar o dinheiro que ganhou com a dança e com as novelas. Burou nas ruas e não tinha dinheiro sequer para comer. Faleceu aos 68 anos de idade, em 1996, quando deixou as ruas vítima de um câncer em um hospital de Salvador. Nelson Nedi chegou a ser o segundo cantor brasileiro que mais vendeu discos, perdendo apenas para Roberto Carlos. Porém, durante praticamente toda a sua vida, ele teve vícios com drogas, fumo e álcool. Se converteu e se tornou evangélico. Ganhou muito dinheiro com a música evangélica. Mesmo assim, em seus últimos anos de vida, teve várias recaídas com as drogas. Quando nos deixou, aos 66 anos, em 2014, vítima de pneumonia, muitos amigos disseram que ele tinha muito pouco dinheiro para sobreviver. Um grande cantor. Norma Bengel foi uma das maiores atrizes brasileiras. Fez mais de 50 filmes, vários na Europa. No Brasil, foi uma das primeiras mulheres a pousar nua no cinema. Mas, nos seus últimos anos de vida, ela perdeu praticamente tudo o que ganhou em sua carreira. Seus últimos anos de vida foram bem difíceis e muita gente lembra que ela ganhou uma oportunidade de Miguel Falabella no Tomalá da Cada TV Globo. Porém, muito pouco ela tinha para sobreviver. Faleceu aos 78 anos de idade, em 2013, vítima de câncer. Reginaldo Rei Rossi é um rei para os pernambucanos, mas não soube administrar tudo aquilo que ganhou na carreira. Fez sucesso nacional, chegou a ganhar mais de um milhão de reais por mês e ele mesmo dizia isso. Mas, sua família não teve muito o que herdar quando ele partiu. Aos 70 anos de idade, em 2013, vítima de um câncer. Quando faleceu, a família contou com a ajuda de amigos e também do governo e a prefeitura de Pernambuco e Recife. Reginaldo continua sendo um rei, mas infelizmente a sua história financeira não foi das maiores. Das maiores também não foi a história de Renata Flores. Ela foi uma atriz mexicana que participou de várias novelas, como Usupadora, Marimar, Maria do Bairro e muita gente lembra que ela era uma empregada que entregava todo mundo. Ela chegou a morar nas ruas e nos últimos anos foi resgatada por uma espécie de casa dos artistas lá no México. A atriz faleceu em 2024 aos 74 anos de idade, com muitas homenagens, mas muito poucas pessoas a ajudaram quando ela mais precisou. Renato Rocha foi um dos músicos da legião urbana lá nos anos 1980. Ganhou fama nacional ao lado de Renato Russo. Mesmo assim, ele teve vários problemas com os colegas de banda, atrasava muito para chegar em shows e problemas com drogas. Chegou a morar na rua e foi reportagem em vários canais de TV lá nos anos 2000. Pois é, Renato Rocha faleceu em um hotel aos 53 anos de idade em 2015, vítima de problemas cardíacos, praticamente esquecido por todos os fãs e amigos. Nessa lista, um grande ator brasileiro, Rubens Correa. Ele foi um dos mais famosos do teatro e chegou até o seu próprio teatro no Rio. Mas ele perdeu tudo, vítima de uma crise financeira no Banco Econômico nos anos 1990. O ator tinha 64 anos de idade e era respeitado por todos. Sofreu com a Hades e nos deixou em 1996 praticamente abandonado. No seu velório, cerca de seis famosos, o que muita gente até hoje não acredita. Chegamos a Serguei, uma lenda da música popular brasileira e do nosso rock nacional. Mesmo não tendo emplacado nenhum sucesso, Serguei sempre foi uma figura muito querida entre as bandas e nos programas de TV. Morou em Saquarema, fundou o Museu do Rock e recebeu a ajuda da prefeitura. Nos seus últimos anos de vida, morando no sul do país, ele disse que levou um golpe de grandes amigos. Serguei partiu aos 85 anos de idade em 2019 com problemas cardíacos. Ele era muito querido por todo mundo. Chegamos ao Tinoco, uma das primeiras duplas caipira de muito sucesso na música brasileira. Tunico e Tinoco. Tunico faleceu nos anos 1990 e Tinoco disse que não tinha problema com dinheiro e que não tinha nada para guardar. Nos últimos anos de vida, ele contou com a ajuda de muita gente. Aos 80, 90 anos, era difícil fazer shows. Ele partiu aos 91 anos de idade em 2021, 20 e insuficiência cardiorrespiratória. Mas Tunico e Tinoco é um símbolo da música brasileira. Valdique Soriano foi um grande cantor dos anos 60 e 70. Segundo muitos, chegou a ser dono de um quarteirão inteiro no Rio de Janeiro. Para os cearenses, ele foi um rei da música. Porém, apesar de ganhar muito dinheiro, fazer muitos shows, Valdique Soriano teria gastado tudo com festas, mulheres, baladas. E nos seus últimos anos de vida, ele recebeu a ajuda de grandes amigos e até mesmo do governo do Ceará. Valdique Soriano partiu aos 75 anos de idade em 2008, vítima de câncer pulmonar. O nosso querido Wilson Simonal foi um gênio da música popular brasileira. Era tocado no México, nos Estados Unidos, onde se falava em música brasileira nos anos 60 e 70. Era falado em Wilson Simonal. Mas até hoje, a sua música se envolve com política lá na ditadura militar e muita gente passou a não gostar e boicotar Wilson Simonal. Nos seus últimos anos de vida, ele se afastou dos famosos, se afastou dos palcos e faleceu aos 62 anos de idade no ano 2000, de falência múltipla. Não morreu pobre, mas morreu sem amigos. Wilson, a Carla fez muito sucesso como dona redonda na novela Saramandaia, um grande sucesso dos anos 70. Também atuou como jurada do programa Silvio Santos e fez vários filmes ao lado dos Trapalhões. Mas seus últimos anos de vida foram longe da TV. Depois dos anos 2000, ela não conseguiu mais trabalhos e se afastou das telinhas e das telonas. Faleceu aos 74 anos de idade, em 2011, vítima de diabetes. Quando faleceu, faleceu esquecida por quase todos os famosos que um dia trabalharam com ela. E aí, qual desses famosos fez parte da sua história e você tem uma história para complementar? Bloco social. Tchau, tchau.